É muita putaria na treta da menina Tá cheio de muleta parecendo um cabaré Ah, já sei o que tu quer escutar Tu quer que o DJ solta aquela Pro teu bum 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 balançar Tenta e quica, senta e quica Senta em cima da minha pica Senta e quica, senta e quica Senta em cima da minha pica Senta e quica, senta e quica Senta em cima da minha pica Senta e quica, senta e quica Vai, vai, novinha Senta e quica, senta e quica Senta em cima da minha pica Vai, 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 vai Pode ficar à vontade, novinha não se acanha Chama amiga safada, chama colega piranha Desce, desce, sobe em cima da pica Vai, 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 vai Ah, já sei, o que tu quer escutar, tu quer que o DJ solta aquela pro teu bum 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 balançar Tão tão toca, tão tão toca Senti o quica, sente o quica, sente em cima da minha pica Vai, vai, novinha Senti o quica, sente o quica, sente em cima da minha pica Senta e quica, senta e quica Senta em cima da minha pica Vai, 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 vai Pode ficar à vontade, novinha, não se acanha Chama amiga safada, chama colega piranha Desce, sobe, em cima da pica Tá afim de ousadia, vem pra casa da menina Desce, sobe, em cima da pica Tá afim de putaria, vem pra casa da menina Senta e quica, senta e quica Senta em cima da minha pica Vai, vai, novinha Senta e quica, senta e quica Senta em cima da minha pica Senta e quica, senta e quica Senta em cima da minha pica Sente e quica, sente e quica Sente em cima da minha pica Sente e quica, sente e quica Vai, vai, novinha